Me conta uma coisa, quantos personagens você tem no suspect, cara? Deixa um comentário aí pra me saber quantos personagens tu tem no suspect Eu vou estar lendo todos os comentários e vou estar dando coraçãozinho para todo mundo, beleza? Fala família! Tudo bem com você? Eu sou o Eric e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, é o seguinte mano, no vídeo de hoje aí cara Eu vou estar adicionando mais um personagem para a minha coleção do suspect, tá? Eu tô aqui no suspect e tal, acabei de entrar e mano O suspect me presenteou aqui com uma oferta especial, cara Uma oferta especial, tá? O novo personagem Paolo está disponível pra mim Naquele dia que eu gravei o vídeo, cara, ele não estava disponível, vocês viram Porém hoje ele já está disponível pra mim, tá? Vamos ler aqui a descrição desse personagem e tal Personal Trainer do Sr. Bode Paolo está sempre pronto para apostar uma corrida ou compartilhar uma receita saudável Boa né mano? Paulão tá aqui de Buenas Certo? Antes de qualquer coisa família, eu vou pedir pra você, cara Que tá assistindo o canal Se inscreve, cara Se inscreve no canal com a sua inscrição Vai ajudar, mano Me ajuda demais, demais, demais nessa inscrição E deixa o like pra ajudar, mano No compartilhamento desse vídeo Quanto mais pessoas nós atingimos, cara Maior o canal fica, cara E mais prêmios eu posso estar trazendo pra vocês, tá? Então vamos lá, mano Como você tem todos os personagens Sempre que eu compro um personagem Eu faço isso, tá? Como você tem todos os personagens no suspect, cara É uma dica que eu gosto de dar para os meus inscritos É uma dica que funciona com quase todo mundo, certo? Não é todo mundo que vai funcionar Mas eu dou aqui instruções Como você vai fazer pra estar liberando todos os personagens Beleza? Vamos lá, mano Começar o vídeo daquele jeito, tá? A primeira coisa que tu precisa fazer, cara Pra liberar personagem, mano É comprar o passe O passe é muito importante, tá? O passe é muito importante Porque no passe Você já desbloqueia, cara Você já tá desbloqueando Personagem grátis Para a sua conta, certo? Aqui, ó Você vai estar desbloqueando Cadê? 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 Espera, espera, espera Deixa eu ver aqui Ah, no meu caso Vem gemas Porque eu já tenho todos os personagens Mas você consegue liberar aqui Um personagem aqui no nível 2 Você já vai liberar No gratuito No passe gratuito mesmo Sem enrolação Aí depois eu acho que é nível 10 É, acho que é nível 10 ou nível 11 Você vai liberar outro personagem Com pago, tá? Então no pago Você vai conseguir já um personagem aqui pra você, tá? E, cara Se você tiver todos os passes Você vai conseguir, mano Praticamente todos os personagens comuns, tá? Ah, Eric O que mais é dos personagens raros? Aí que vem a jogatina do personagem raro, cara Como você vai conseguir comprar Os personagens do passe E ainda conseguir Os personagens raros, certo? De vez em quando O suspect, tá? Coloca umas promoções Pra vocês compartilhar O jogo E compartilhando o jogo Você ganha uma recompensa Através de gemas, certo? Essas gemas Você pode estar juntando E comprando seus personagens Porém, cara Existe outra maneira De que você pode Estar ganhando gemas, tá? Diretamente no jogo Que é, cara Assistindo canais parceiros, certo? Muitos canais parceiros Fazem sorteio do suspect, cara Sorteio de gemas Sorteio de passe Que você pode estar conseguindo Ganhar esse sorteio Sorteio Tem canal que faz torneio de suspect Tem canal que faz gincana E você pode estar participando, cara E ganhando essas gemas Para conseguir personagens no suspect E conseguir comprar as coisinhas que você quer Tá bom? Mais um vídeo de hoje aqui, cara Eu vou mostrar para vocês aqui Os meus personagens E vou estar comprando aí, mano O último personagem que falta para mim Além do Bruce Que não... O Bruce não O Buki que não aparece, né, cara? Mas vamos lá comprar o Paolo, certo? Paolo vai chegar na cena brabão, cara Olha Vai chegar daquele jeito, ó Paolo chegou na cena Boa, cara Boa E, cara Será que eu vou conseguir comprar A skin lendária para ele, cara? Eu não sei, mano Mas aqui, ó Paolo está completo, cara Graças a Deus Paulão E falta só o book, cara Para mim tem todos os personagens, cara Falta só o book Vamos entrar aqui, ó Paolo Vou colocar ele como favorito Vamos na loja Eu não vou conseguir comprar a skin para ele, cara Infelizmente, cara Eu não vou conseguir comprar a skin para ele Eu não tenho dinheiro Eu sou pobre, família Infelizmente eu não vou conseguir comprar, tá? Nem se eu tivesse dinheiro, ó Não consigo aqui comprar Pelo computador, tá? Porque eu jogo pelo computador No computador eu não tenho a possibilidade De comprar, cara Infelizmente aí O meu paolo vai ficar sem skin, cara Infelizmente Mas, cara Vamos jogar aqui com o pessoal E vamos ver o que o pessoal acha, tá? Oi, boa noite O seu personagem novo? Oi Oi Você tem tarefa aqui também? Mas é mó difícil arrumar aqui a mala Você coloca uma mala errada Uma roupa errada Tem que fazer tudo de novo Olha esse fone aqui, como tá ruim Ah, consegui Vocês tem mais coisa aqui em cima pra fazer? Eu ia esquecer aqui Eu tenho uma mala aqui em cima E aí, mano? Caraca, vocês não terminaram aí ainda? Vocês não terminaram ainda aí? Quem leva um guarda-chuva? Bora Oi, Jade, tudo bom? Oi, cadê tu? Tu não me mata não A gente vai fazer o café aqui Tá, poxa Não consigo fazer Caraca Se faltar uma testa É porque eu não vou fazer Olha uma giraça Eu tô achando que é a giraça Aonde o corpo tava? Nossa, eu vou ter meu rado Eu não sei o que Caramba, eu vou ter meu rado Ô, Phil, Phil, o corpo tava onde? Phil, o corpo tava onde, Phil? Eu vou ter isso Agora você acredita Que não é a girafa? Ei Nossa, estranho Eu nem sei onde que o corpo tava Eu nem sei onde que o corpo tava Onde que o corpo tava, o Peeper, você sabe? Deixa eu fazer aqui o quadro Não Deixa eu ver o quadro aqui Não sei não, hein Ó, acontece com o leão, viu? Você acha que é o leão? Não Não, foi o leão, você vai abrir Ah, eu vou abrir a bomba agora Eu, foi você que botou essa bomba Ou foi o... Ai, meu Deus Deixa eu ir lá na bomba Ninguém vai desarmar a bomba, não Ninguém vai desarmar essa bomba, não Meu Deus do céu Só vai perder pro bomba Só vai perder pro bomba Cê não vai desarmar Desarma a bomba, desarma Ei Arma a bomba Ô, Panda, como tu não viu o corpo? Deixa eu falar Deixa eu falar Fala, fala Fala, Melo Como, como que o Panda não viu o corpo? Do lado dele O Panda O Panda? O Panda tava fazendo a testa Tava fazendo a testa Lá da mala Ai, tamo no Panda Que o corpo tava do lado Do lado dele e ele não viu Ai, tamo no Panda Mas pode ser internet dele que caiu Vou no Panda Pode ser internet dele que caiu Vou no Panda, vou no Panda Pode ter sido inter... Pode ter sido inter... Pode ter sido inter... Aê, ganhei! 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 Uuuu! 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 Eu ganhei! Gente eu... Ele ganhou... Maia, vou ganhou... Ake é uma mulher 2! Lível 14 do passe Novas recompensas bloqueadas Cascudinho Eita, quem vai ganhar o Cascudinho aqui? O Cascudinho vai para Nossa, se for para o Paolo Eu vou ficar feliz Pipa e Cascudinho Beleza, beleza, né? Paciência, paciência Não veio pro Paolo, não, né? Mas tamo de boa, tamo de boa Mas foi isso o vídeo, família Gostei de agradecer, cara, a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Não esquece, cara, pra você seguir todos os personagens Tem que fazer esse esquema que eu saí pra você Vai demorar um pouquinho, mas você vai conseguir, cara Então, tô indo nessa Muito obrigado, mano, o book uma hora chega pra mim O book uma hora chega pra mim Beijão pra vocês Te vejo no próximo vídeo E falou Não esquece de me apoiar na loja, hein? Me apoia na loja Vai, configurações Criador de conteúdo, um cara comum Fazendo isso, você vai me ajudar demais Beleza? Fui